Aqui é a Vila Mané, tem que ter muito respeito pela nossa escola, oh bichinho, eu falo mesmo Vejam só, mas quem diria, um presente divinal A Vila, a Vila deu essa alegria, minha história virou carnaval Vejam só, mas quem diria, um presente divinal A Vila deu essa alegria, minha história virou carnaval Sou eu, vindo dos rios do Nordeste, sou o Trobeca, Prada Veste Mas o do sonho eu vou seguindo, seguindo os braços de pai Eu sou o Menino Paneirinho, pelas ruas do meu interior Sim, em melhor fé e emoção, será, oh, será que vou dormir essa missão? Mas o soco que me iluminou o meu destino, foi bonita, era a minha vocação Nas ruas das ruas de um amor sem fim, pelas histórias unindo corações Vamos celebrar um mais puro sentimento, eternizado em lindas canções Nas ruas das ruas de um amor sem fim, pelas histórias unindo corações Vamos celebrar um mais puro sentimento, eternizado em lindas canções E caminhando, e caminhando, nas estradas da vida A noite, passei no meu olhar, capaz de ver os sabores dessa terra E as delícias do meu lugar, sentir, sentir, sentir Uma chama dentro do peito, sonhar, seguir, fazer direito Lutar pelos nossos irmãos, divinidade ao que todo mundo quer Respeito, respeito, amor e valor, amor e amor Sou eu, o mensageiro da esperança E agarando os corações, a voz do povo e suas emoções Mas quem diria, o presente divina A vila Deus é alegria, minha história virou carnaval Mas quem diria, o presente divina Vila Deus é alegria, minha história virou carnaval Sou eu, filho dos filhos do Valdeste Sou também cada vez, vamos juntos O corpo do sonhador Sentei nos braços de pariu, sou venido, pode ver Alô meu pai, o Zé da fila E as duas do meu perigo, você perdi Desci, desci, desci Perdei a fé e emoção Será, ou será que vou cumprir essa missão? Mais um sonho que me iluminou o meu destino Comunicar era a minha vocação Nas ondas do gás, o amor sem fim Pelas histórias unindo corações Vamos celebrar um mais puro sentimento Eterrizado em lindas canções Nas ondas do gás, o amor sem fim Pelas histórias unindo corações Vamos celebrar um mais puro sentimento Eterrizado em lindas canções E também o amor sem fim Mas na vida, a noite Vai se mover, apaixonei E apaixonei o seu poste E a vida, a vida, a vida, a vida E a vida, a vida, a vida, a vida Sentiu a chama dentro do peito Sonhar, seguir, fazer de sempre Já pelos nossos irmãos E a dignidade é o que todo mundo quer Respeito, amor e valor A dor da fé Som-me, 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 som-me O meu sazer e a minha esperança Que acabaram os corações A voz do povo e suas eleições Veja só Mas quem diria O presente de final A vila deu essa alegria Minha história virou carnaval Veja só Mas quem diria O presente de final A vila deu essa alegria Minha história virou carnaval Minha história virou carnaval Minha história virou carnaval Minha história virou carnaval Recava do meu Cegar eles, vovô Minha história virou carnaval 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 Minha história virou carnaval